Desde criança tinha sempre um pouco de curiosidade científica, eu tinha alguns tios que sempre davam um presente em livros de ciência, mas quando foi a época de entrar na universidade, haviam, na minha, naquela época quando eu era adolescente, haviam três alternativas apenas de trabalho, medicina, direito e engenharia. Como direito era completamente fora de consultação, medicina também, acabei indo para engenharia. Mas eu já gostava de física, então eu me inscrevi na USP à noite. E aí comecei a fazer a física durante o dia, fazia engenharia durante o dia, fazia física durante a noite. E aos poucos fui me convencendo de que na verdade física era divertido. E aí acabei me formando lá na USP, nos anos bravos lá de 67, 68, fui me formar em 70. E depois fui fazer um mestrado no Instituto de Física Teórica, que hoje é parte da Unesp. E de lá já fui para os Estados Unidos, fui fazer o doutorado em Los Angeles e foi uma experiência muito rica. Foi um período muito rico da física quando eu estive lá em Los Angeles. Foi a inauguração de novos aceleradores, a descoberta de novas partículas. Então foi, tive uma experiência de formação que foi muito rica e muito divertida. Quando eu estava fazendo doutorado, eu tive como professora, assisti um curso, um professor chamado Júlio Schwinger, que na época já era o Prêmio Nobel. Mas eu me lembro que foi um curso muito marcante, que ele falou sobre monopólos na física. E quando ele terminou o curso, o material que tinha preparado para o curso foi convertido num texto de um artigo científico de uma grande revista importante. Você literalmente, você vê, você via a física acontecendo. Eu me lembro que na época da descoberta da partícula Charly, lá que foi na Califórnia, foi em Stanford, uma semana depois eu fui assistir uma palestra do Richard Feynman, que é um dos grandes ícones da física mundial. Em particular, ele esteve aqui no CBPF, na minha instituição, se tornou baterista de escola de samba e coisas desse tipo. Mas já era naquela época, já era um ícone da física. Eu me lembro que fui assistir a palestra dele sobre essa descoberta e foi, assim, muito marcante. Foi o meu orientador da época que levou. Mas é curioso que quando nós estávamos entrando no auditório, na entrada tinha uma pessoa numa cama. Eu perguntei para o meu orientador quem era aquela pessoa. Ele disse, não, esse é um físico inglês muito brilhante, mas, coitado, ele sofre de uma doença e não tem uma vida muito longa. Era o Stephen Hawking. Eu até vim mais tarde a conhecê-lo pessoalmente no CERN. Ele era muito amigo de um colega, de um grande amigo, o John Ellis. Eu me lembro uma vez de encontrá-lo, tomarmos café juntos lá na cafeteria do CERN. Eu acho que a recomendação grande para um jovem é mais tarde. Você é mais um cientista, satisfaça a sua curiosidade, vá atrás dos grandes desafios, do que é interessante, do que é curioso. Tchau. 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 Tchau.